Este é o InsideCast, o seu podcast do InsideCars, e ele tem o apoio de TheGarage e Betemais.com. E aí, e aí, da Itororó? Da Itororó, eu fui chamado um dia de manhã pelo diretor do banco de investimento da General Motors, ele me levou, o JP, ele me levou às 8 horas da manhã para uma reunião com o senhor Reginaldo Regino, que era o dono da Regino, veículos Chevrolet. Bolsonaro Chevrolet. Isso. Eu cheguei às 8 horas lá de terno, bonitinho, e o homem chegou ao meio-dia. Tá, entendi. Aí eu falei, porra, eu quero ir embora, o que eu vim fazer aqui? Não, 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 a partir de agora você é meu funcionário. Eu falei, desculpa, meu amigo, eu nunca falei com o senhor, a partir de hoje eu sou seu funcionário. Isso não combina com nada. E no final eu acabei ficando com ele lá. A proposta foi boa? Não é que a proposta foi boa, ele me chamou e falou, olha, qual é os preços que você faz na Itororó que eu gostaria de fazer na Regina. Eu digo, meu amigo, eu sou funcionário da Itororó, eu não sou funcionário da Regina. Não, não, a partir desse momento eu já falei com o senhor André Bia que você está fora da Itororó e você está aqui na Regina. E aí, no dia seguinte nós fomos para a Munique, o Reginaldo e eu tiraram o passaporte para mim, fizeram tudo e nós fomos para a Alemanha para montar os pedidos. E foi aí que começou? E foi aí que começou. Porque aí tinha aberto a importação e... No outro avião, o irmão do presidente, no outro avião, foi para a Rússia. O Pedro. Não o Pedro. O que trouxe os carros da Rússia, o... Era Pedro o nome dele? Já nem lembro mais. Não, irmão do presidente Collor era o Pedro Collor. É o Pedro Collor. Então o Pedro Collor e ele trouxe os carros da Rússia. Ele trouxe uma embarcação só de 9 mil carros. Lada. Lada. Que até hoje tem peças aí no... Sim, foi só um barco que veio? Só um único barco que veio. É mesmo? Nossa, na minha memória era que o negócio... Então todos os ladas da história que vieram para o Brasil vieram no mesmo barco. Vivendo e aprendendo, pessoal. Sensacional. Na minha memória era um negócio que durou. Não, é, tinha vindo até 95. Que logo depois veio, que depois eu completo a história para vocês, da Subaru, que foi a continuação desse pessoal que mexia com o Pedro. Tá, não, não, calma. Vamos. Como é que, dessa história aí, no dia seguinte vocês foram para a Alemanha, mas o Reginaldo falou para você, olha, eu estou pegando a representação da BMW ou alguma coisa assim? Aí ele falou, já tenho a BMW na minha mão, já está tudo em ordem, eu ainda brinquei com ele no avião, falei, patrão, mas eu estou indo com o senhor, o que eu vou ganhar? Quanto eu vou ganhar? Estou indo para a Alemanha, não sei nem quanto é o meu salário. Aí ele falou, olha, o que você quer ganhar? Falei, não sei, não sei o que nós vamos fazer lá, eu estou chegando agora. Não, você vai ter 0,03 sobre carro vendido. Eu digo, em 90 dias, eu ganho mais do que o senhor. Eu fomo assim, porque eu tenho certeza no meu taco. Isso era em 1990? 90. Logo que abriu a importação. 18 de março de 1990. E aí quanto tempo? Você lembra quanto tempo demorou para chegar o primeiro BMW? Ah, o primeiro BMW demorou, nós trouxemos um via aérea, que era aquele 500? 500 e 335. Que foi o carro da DI 001, isso? DI 001, que foi o primeiro carro que entrou importado para o Brasil. Para quem não entende, DI é direito de importação. E a DI 001, depois que o Collor abriu a importação lá em 1990, o primeiro carro importado para cá foi um 535. Quer dizer, 535. Em setembro, em setembro daquela época, começou a chegar a primeira rodada de carros. E aí vieram de navio. Vieram de navio. E você estava falando aqui, antes da gente começar a gravar, como foi a primeira conversa lá com o pessoal da Alemanha. Conta um pouquinho disso, por favor. É até engraçado, porque o pessoal lá, eles... O cara dizia... Eu falava alemão correntemente. E quando eu cheguei e cumprimentei o vice-presidente... O vice-presidente mundial, com em alemão e tudo tal, o cara falou... O senhor está me gozando. Eu falei, como é que eu estou lhe gozando? O senhor trabalha aqui na casa e o senhor vem aqui dizer que o senhor é brasileiro? Eu falei, não, meu amigo, eu sou brasileiro, filho de alemã e judeus, que vieram embora da coisa, e estou aqui porque eu quero levar a BMW para o Brasil. Eu disse, mas como? No Brasil os índios andam todos na rua. O que vão andar com a indemnidade? Míntia, que ainda existia... Bom, ainda existe, não é? Ainda existe, é isso que eu ia falar. Certo? E aí começamos uma discussão, e eles dizem, não, eu preciso jantar com o senhor, que eu preciso tal, mas vamos ao que interessa. E naquela época, porra, nós tínhamos uma ideia, mais ou menos, de pedir alguns carros para a gente começar. Então, o nosso primeiro pedido foi 200 carros, porque você tinha que ter uma média de 90 dias para poder receber os carros entre uma remessa e a outra. Então, você tinha que ter um planejamento de, no mínimo, quatro importações durante o ano, que seriam 800 carros durante o ano. Sendo que, depois de toda essa troça e tal, no segundo ano, nós conseguimos vender 8 mil unidades. Minha nossa. 1.092 ou 1.091? 1.092, 1.093. Essa primeira leva... Desculpa a minha curiosidade. Você chega lá e faz o quê? Está aqui, olha. Tenho tanto de dinheiro, mando os carros. Nós fizemos muita coisa, porque, naquela época, era diferente como hoje. 90% da população tinha condições de ter contas lá fora, de ter manipulação de dólar e tudo o tal. Isso, o pessoal que tinha dinheiro para comprar esse tipo de carro. O pessoal que tinha dinheiro para comprar, porque é um carro que chegou aqui no Brasil com 70 mil dólares. Em comparação aos carros nacionais, um Volkswagen custava, naquela época, 10 mil cruzeiros. Isso nós estamos falando o quê? Um 325, é isso? A maioria foi tudo 325i, que foi a primeira remessa. Porque, no Brasil, 316 não subia na Gávea, nós testamos, e o carro motor... Tinha 318, né? Depois veio a 318, mas a 318 nós demos para os funcionários, porque o público não queria. A 318 era 4 cilindros, e a 325 era 6 cilindros. Ah, então, vocês chegaram a trazer oficialmente 316? 316, eu trouxe duas só. E aí, mas então há... 318, que eu trouxe uma quantidade... Tinha 318, tinha Coupé, tinha Sedan? Tinha Coupé e Sedan, só. 318, e tinha 318 e S, né? Não, 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 não. Essa daí vinha dos Estados Unidos. E eu dizia que eu não garantia, garantia porque ela vinha dos Estados Unidos. E por que isso? Tinha de fato diferença? Tinha de fato, não é que tinha de fato diferença. Que os carros americanos vinham com diferença, por exemplo, de farol, que era de plástico. Umas normas americanas que são totalmente diferentes das nossas normas universais. E os boqueiros, como a gente chama aquilo lá, o Mercado Paralelo trazia os carros na base de 55, 57 mil dólares, custo, e vendiam por 65. Aí era 5 mais barato que o de vocês. É muito mais barato. E aí eu entrei no mercado para acabar com esse mercado todo, um preço fixo de 63 mil dólares e acabei com todo o mercado paralelo. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta. Existia de fato alguma diferença, fora o farol, essas coisas assim, mecânica? Dava algum problema no carro americano? Não, não. Você dá problema como outro qualquer. Sim, não mudava nada. Eu tive problema com um carro americano, uma série 5, de um Patrício amigo meu, que trouxe, chegou aqui, fundiu o motor dele, e eu falei que eu não faria o motor, porque o carro veio dos Estados Unidos. E aí eu tomei uma chamada da Alemanha, porque onde tiver o emblema da BMW, você tem que cobrir, você é obrigado. E aí você teve que pagar o... Isso é assim até hoje, pessoal. Só para lembrar, infelizmente, tem muita gente que acaba trazendo carro e não tem essa noção. Isso até hoje é assim, não só BMW, eu estou falando de todas as marcas. Os caras locais são obrigados a dar garantia para você em qualquer carro que você tem, mesmo que ele seja de importação independente. Apesar de alguns aí, é uma norma. Você acaba tendo que entrar com o processo, você acaba resolvendo, mas é um puta saco, porque o cara, como não foi ele que te vendeu, e eu até entendo isso, eu entendo o lado de quem está do outro lado, o cara está trazendo, sem ser oficial, de outro país, não é o produto com market share do jeito que você quer, com pacote do jeito que você quer, ele vende, ganha dinheiro nas suas costas, você ainda tem que dar garantia para ele, entendeu? Então é meio... É, mas isso daí é uma coisa que no Brasil, infelizmente, o pessoal usa como uma artimanha de venda. E não dá certo, porque muita gente não sabe, mas a fábrica, antigamente era motor, câmbio e diferencial as garantias. Hoje, é motor e câmbio. Seja onde você comprar o carro, ou em qualquer lugar que comprar, a fábrica, durante esse período, ela tem que te dar essa garantia. Se estiver dentro do projeto, do dia que você comprou, para aquele carro, ela tem como medir, e saber, por um número de chassi, ou qualquer coisa, quando é que esse carro foi faturado ou não. Sim. Hoje em dia é muito mais fácil, porque hoje em dia é tudo conectado. Vamos voltar um pouquinho. Aí você estava falando, naquela época era muito mais fácil para alguém ter uma conta fora do país, e eu perguntei se esses carros, como é que vocês fizeram na primeira leva? Na primeira leva, a primeira leva, nossa, foi totalmente normal. Era um carro que me custava 22 mil dólares na Alemanha. E chegava aqui, com todo, dava duas vezes e meia, três vezes aqui, para a gente poder vender, ganhando uma gordura muito boa para poder sobreviver. Tanto é que nós ficamos praticamente, o quê? Quatro anos trabalhando só com concessionárias, onde nós conseguimos, o Rony, com os irmãos Regino, abri 22 concessionárias nas grandes capitais. Ah, porque aí os Regino eram representantes da BMW do Brasil, eles tinham poder de distribuir os bandeiras do BMW. Eu era o diretor deles, eles falam que eu sou o primeiro presidente, eu não sou o primeiro presidente da BMW, eu fui o cara que, pelo intermédio da Regino, abriu o mercado de BMW no Brasil. Não como BMW, BMW, sim, como Regino Import. Regino Import. Regino Import como um importador da BMW. Eu voltei a ser BMW em 1996, quando a BMW assumiu aqui... Quando virou BMW do Brasil. BMW do Brasil. E aí, é que eu já vou me adiantar nisso, não vou entrar nessa conversa ainda. E aí vocês pagaram esses carros lá, os 200 na fábrica, e aí eles chegaram aqui direto. Então, vocês pagaram já na Alemanha ou vocês fizeram algum tipo de financiamento? Como é que funciona isso? ali foi o seguinte, eu, nessa altura, eu cheguei para o presidente e falei, bom, como é agora na área de dinheiro, na área financeira, não é comigo, é com o meu patrão, que está sentado aqui do meu lado. Aí ele virou para mim e falou, você acha que eu trouxe você aqui para quê? E como eu tinha um contato com o Banco Safra, com o seu José Safra, naquela época, era uma tal, aí ligamos para o José Safra, o José Safra bancou, nós tivemos que trazer para ele os bill of lading, esses bill of lading, ele pagava... O que é o bill of lading? É o pedido dos carros, quando eles chegavam aqui, ele tinha que depositar o valor dos carros no porto, entendeu? Para a gente poder liberar e transformar. E aí, é que tem coisas que a gente, é difícil, eu não posso afirmar, porque hoje em dia, não sei se é válido ou não é válido, mas tinha amigos que tiravam xerox, e nós usávamos o bill of lading em duas ou três, duas ou três, dois ou três bancos, para poder ter caixa, para poder virar. Mas graças a Deus, nós soubemos fazer, pagamos todo mundo, e ninguém sofreu nada, nenhum prejuízo dentro disso. Eram outras épocas. Sim, você ficava meio alavancado, mas era um jeito de se financiar. Insidecast. Obrigado.